Para o pessoal de casa acompanhar e ver essa proposta que ganhou lá na etapa regional e agora está indo para o nacional em São Paulo. E qual é a expectativa? Porque vocês estão indo com a mesma proposta. A expectativa está bem alta. Como eu falei antes, as minhas estão muito bem preparadas. A gente acredita no nosso projeto de inovação, que não é o torneio de robótica, o Force Lego League, não é apenas criar robô. Ele tem salas de avaliação. Então, a gente tem que criar um projeto de inovação, que às vezes não precisa nem ter relação com robótica, mas que vai beneficiar de alguma forma a relação com o tema. Então, o tema desse ano é City Shaper, que é a forma da cidade. Então, é a forma de uma cidade para o futuro. Então, o projeto de pesquisa que elas estão propondo é uma faixa de pedestre que não se apague, usando um material alternativo, não a tinta. Então, assim, foi muito elogiado esse nosso projeto de inovação. Tanto que ele está concorrendo também em uma outra premiação que a gente está concorrendo, é o Global Innovation, que é entre os melhores projetos de inovação do Brasil. Então, a gente lá em Jaraguato também recebeu essa premiação, de ser uma das duas indicadas apenas do Estado. Então, o nosso projeto de inovação também está concorrendo a essa premiação, que é em âmbito mundial. E o torneio, como eu falei antes, ele tem salas de avaliação. Então, ele tem a sala que avalia o projeto de inovação, ele tem uma sala de avaliação do trabalho em equipe delas, e uma sala que apresenta o robô que elas conceberam. Então, elas têm que falar todas essas áreas e tentar fazer a maior pontuação possível, além dessa, do robô que em uma mesa de missões. Sofia, qual a expectativa? Então, como o Javier falou, a gente está com uma expectativa bem alta, né? Porque os nossos feedbacks foram muito bons, assim. Tem algumas coisas para arrumar, claro, a gente tem que estar sempre evoluindo. Mas os feedbacks foram muito bons, então a gente está esperando uma classificação boa, esperamos ser os grandes do torneio, como o Javier falou. E o professor trouxe uma informação aqui para a gente, antes da gente começar a gravar, a respeito de Criciúma. Eu quero que ele conte aqui em primeira mão para a gente. Isso, em primeira mão. Então, spoiler, vamos dizer assim, né? Isso aí, um spoiler. A primeira vez que vai acontecer uma etapa regional vai acontecer em Criciúma, no mês de outubro, lá no Série Senai, em Criciúma. Então, quem quiser conhecer, já se prepare no mês de outubro, mais ou menos no finalzinho de outubro. A gente não tem a data precisa ainda, mas é o mês de outubro. Vai acontecer a etapa regional de Santa Catarina, da First Lego League. As meninas, quem sabe, estarão lá novamente. Os carvoeiros estarão lá novamente. E aí vai trazer o pessoal de todo o estado aí para Criciúma, para participar dessa seletiva aí no mês de outubro. A gente brincou aqui antes, carvoeiras, porque são só meninas. Mas quem quiser saber mais sobre essa equipe de robótica, tem que procurar por carvoeiros, né, professor? Como é que faz? Tem rede social? Temos as nossas redes sociais, canal no YouTube. Só colocar lá, carvoeirosrobots, no Instagram, no Facebook ou no YouTube, já vai encontrar a gente lá nas nossas redes sociais. Bom, eu desejo uma boa sorte para vocês, para a equipe. E obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. A gente que agradece. E eu espero vocês no nosso próximo Sala de Entrevista. Até lá. Um beijo para você que acompanha a gente aqui no Portal NG+. Tchau!